Olha só essa notícia que está aqui no UOL desta sexta-feira sim, desembargador fere honra de criança assediada. Você vai entender essa história aqui para você ver que é uma das coisas que demonstra a violência contra a mulher. Mas antes de continuar, inscreva-se, dê o like, ative o sininho para receber as nossas novidades. Vamos lá então à notícia. Desembargador Luiz César de Paula Espíndola feriu a honra da menina de 12 anos que foi assediada por um professor seu durante seu julgamento. Analisou a diretora do Mitu Brasil, Luciana Terra, no UOL News, da manhã desta sexta-feira sim. O desembargador, que já foi condenado por violência contra a mulher, afirmou que as mulheres estão loucas atrás de homem durante julgamento do caso de uma menina de 12 anos assediada por um professor. Veja só o papel de um desembargador, que coisa ridícula que ele fez. Então, com certeza, a criança pode entrar como ação contra o desembargador, ações criminais, inclusive, de crimes contra a honra. Ao julgar o caso dela, ele fez um juízo de valor, em que pese ele não citar especificamente que ela comete essas condutas, de alguma forma, ela foi ferida em sua honra e em sua dignidade enquanto criança. Até pelo código penal, com menor de 14 anos, a vulnerabilidade é absoluta, presumida pela idade. Se houve algum fato, sua presunção de vulnerabilidade é absoluta. O desembargador se manifestou de forma crítica ao feminismo durante a sessão realizada nesta quarta-feira, 3. Na ocasião, a corte analisava o pedido de medida protetiva a uma menina de 12 anos, que denunciou ter sido assediada pelo professor. O relator do caso e a maioria dos magistrados votou para manter as medidas protetivas, mas a espíndola divergiu e terceceu críticas ao comportamento feminino. Ou seja, em vez de ele fazer o papel de desembargador, como se espera, ele simplesmente mostrou um juízo de valor, um preconceito, e, claro, feriu a honra de uma criança de 12 anos. Você vai julgar um caso, que uma criança foi assediada por um professor, e aí você sair com essa, como desmarrado, sair com essa, as mulheres estão doidas atrás de homem, bom, isso é demais, né? Inscreva-se e dê o like.